Quem achou o meu lencinho branco Se ele enxerga o lencinho machado e lhe briga com ela o culpado sou eu Eu namoro uma moça que é noiva e o noivo da moça é um valente selvagem Ele fala pra esta menina que nem me termina com muita vantagem Quando o noivo é valente e ciumento daí que eu enfrento com muita coragem Quando o noivo é valente e ciumento daí que eu enfrento com muita coragem Ele diz que me bate de reio, falar sem receio pra todos amigos Eu já vi que vai ter tiroteio, meu povo por perto vai ser um perigo Também sei que o valente termina e eu levo a menina pra casa comigo Também sei que o valente termina e eu levo a menina pra casa comigo Moça de valentão tem que levar embora mesmo E por isso o designio da técnica, você é que controla o som pra nós E esse disco tá muito bonito pra gauchada dançar Sendo que o meu amigo Miranda e o seu regional Tá ajudando o Conjuntos Grenais aqui em São Paulo Vamos lá gauchada que é paulista ajudando o gaúcho Tchau 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 Tchau